Música Estamos de volta com a Escolinha do Riso! A Escolinha mais teresinense do meio norte do país! Vamos continuar nossa aula, né gente? Agora vamos chamar meu amigo... Quem? Levrando o solto! O honesto, o honesto sou eu! Só fale nada além da verdade! Estou levando o solto, tudo bem a Deus que o senhor tenha mudado o seu comportamento, tudo bem, vai estar solto, tá bom? Não, eu vou dizer, vou gerar vocês aqui uma coisa, eu estou triste hoje! Por quê, senhor? Estou triste, 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 triste! Por isso que eu vou ter que mandar embora o casal que cuida lá da minha pequena propriedade de um milhão de hectares! Um milhão de hectares? Não, mas não fala disso não! O senhor ainda diz que é pequeno! Não fala disso não, que isso é do povo, é do povo, eu só estou cuidando! Sim! Não, eu vou ter que mandar embora, eu não gosto de mandar ninguém embora, apesar de tudo eles são pobres, a gente sabe que pobre, né? Não é, então, eu vou mandar ele embora por quê? Eu estava em casa, descansando, quando fui para a cozinha, eu escutei Chico dos Pés de Coco falando para a dona Maria Fulô! Como é que é, rapaz? O caseiro, o casal de casa, o seu Chico dos Pés de Coco, que é a dona Maria Fulô! Sim, estava conversando! Estava conversando! Aí eu fui, olha, escutei sem querer, sem querer, força do hábito, né? É, porque o senhor não se importa! Não, não me importa as coisas! Escutei sem querer, Chico falando o seguinte, Maria, tu acredita que eu ouvi o deputado falar que se ele for eleito, nós nunca mais vamos ver a roubalheira de dinheiro no governo! Foi mesmo? Foi desse jeito! E aí? Aí, o que mais me irritou foi a Maria dizendo para ele, vixe, Francisco, será que ele vai ter coragem de furar os nossos olhos? Oh, não! Isso fica me dignão, rapaz! Eu não duvido que o senhor tenha essa capacidade e essa coragem, não duvido, eu não duvido que o senhor não se espera nada para aceitar! Não! Sua nota é zero! Conversa, rapaz! Sente! Para voltar a esse negócio! Meus advogados disseram que eu sou um homem mesmo! Vacitar, vacitar, sua nota é cinco! Tem! Vacitar, sua nota é sete! Vacitar, sua nota é oito! Vacitar, sua nota é dez! E aí? É bom, Brasil! Brasil é bom! E desse jeito o Brasil vai ganhar! Só vai para frente! Mas é porque isso... É, senhor Levan, eu só lhe dei essa nota porque que era eu acreditar que o senhor não vai fazer uma perversidade dessa com os seus funcionários! Olha eu aqui perto dos pobres, olha! A dona Borgunha! Dona Borgunha! Brasil! Eu já ganho! Eu bordo na dona Borgunha direto! Rapaz, vai te sentar com... Vai sentar com a nossa ideia, né? Agora, vamos chamar antes, Dona Borgunha! Venha cá! E o senhor Zé Mané, venha cá também! Passa a Borgunha! Passa a Borgunha! A Borgunha, seu rebatismo, o rabo tá deixando mais nem a sua... Tá parecendo um rabo de pavão! Tá parecendo um... Tá parecendo um... Tá parecendo um... Eu tô no Borgunha! A senhora fica bem ali assim, ó... Naquela luz... E o senhor fica aqui, seu Zé! Pra que todo mundo possa ver ali! Professor, ela quer mostrar o que o Neymar ensinou pra ela! E o que foi que o Neymar ela ensinou? Ultimamente ela é Maria Chuteira! Maria Chuteira? A senhora tá com os knipes que diz que é chuteira! Olha, a senhora morrer! A senhora morrer, as moças atrás dela! É! 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 Agora no replay! No replay! No replay! É! 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 Olha, galera! Encomera a lenta! Encomera a lenta! Vocês já viram um gala com um gala que era encubilada ali? É! É! Com a honra! É, zero pra tudo! Vamos sentar, vamos sentar! Dom loguinho! Só anoteza! Dom loguinho a senhora tá cada... Muita a cara com a tabena do lado! Não! Rasta sentar! Diz por outro dia! A senhora tá... Não, vai passar pra... Vamos passar pra... Dom loguinho, dom loguinho.. Se comporte, não! Não serve? E a senhora tá cada dia mais parecendo com o boguinho mesmo! Agora vamos chamar a nossa convidada especial aqui, Dona Daniela. Muito bom, Daniela. É uma sensação, é um prazer ter você aqui na nossa escola. Daniela, fala o seguinte, eu sou porque a senhora é cantora, canto até com o meu amigo, com o Cássio Bruno, um abraço pro meu amigo Cássio Bruno, grande cantor. A senhora pode dar uma palinha de alguma música assim que a senhora canta com ele ou não? Só se der. Posso fazer uma coisinha da Eliane? Pode. Tá bom, então vamos lá. Pode ir? Pode. Pode ir mesmo? Um, dois, três, vai já, croquete. Pele morena, sua boca pequena. Olhos da noite, sedutor. Beijo gostoso, seu jeito manhoso. Meu nego morena, quero o teu amor. Me contas, meu nego, quero o teu chamego. Corpo charmoso, que Deus... É por isso que eu vivo. A gente ganha pouco, mas se diverte. Show! ... ... ... Obrigado.